A tua palavra esconde, guardada no meu... Venha para o SEID, Seminário Evangelico da Igreja de Deus. Conheça os nossos cursos, Básico em Teologia, Teológico Pastoral, Teologia Plena e outros. Endereço, SDS Conjunto Baracá, Conique, Sala 501. Meus dois talentos são pra Te servir, Meus dois preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és...